A vida no campo tomando conta dos palcos. Chapéu, a bota e o cinto fazem parte do estilo e também aparecem nas músicas. Esse é o Agronejo, uma vertente da música sertaneja que já está entre as mais ouvidas do Brasil. Mas para muita gente, ainda é uma novidade. Nunca ouvi falar no Agronejo. Eu não conheço. Não faço ideia. O cantor Lobé é hoje uma das principais figuras do Agronejo. Fomos até um dos estúdios do artista para entender um pouco mais sobre o estilo. Aquele papo da roça, aquele papo falando do interior novamente, falando das festas do interior. Lobé é nascido no interior do Mato Grosso do Sul. Apesar de ter saído há muito tempo do campo, ainda mantém o jeito de agroboy. O agroboy ali que usa uma botinha, gosta de usar uma fivela. Às vezes é um boné, às vezes é um chapéu. A rotina simples do campo é uma inspiração para o Agronejo. As músicas celebram a vida na roça e colocam em evidência o agronegócio. É como um retorno para o interior. Uma forma de nunca esquecer as origens. Alguns hábitos do campo, como por exemplo o de tomar tereré, que é essa bebida gelada, de erva mate e um pouco amarga, nunca são perdidos. Pelo contrário, no Agronejo existe um orgulho em ser caipira de verdade. No topo das paradas está a cantora Ana Castela, uma das mais famosas representantes do Agronejo. Ela tem mais de 14 milhões de ouvintes mensais em uma plataforma de música. A marca ultrapassa outras artistas consagradas do sertanejo, como Marília Mendonça. Nos clipes da cantora tem vaqueiros, fazendeiros, cavalos, porteiras e tudo mais que faz parte do cenário do campo. Ana Castela já fez várias parcerias musicais com artistas do Agronejo. As músicas do Agronejo vão de baladas românticas as mais animadas. Algumas trazem até batidas eletrônicas. Apesar de estourado nas paradas, o Agronejo não deve ocupar o espaço do sertanejo universitário, segundo esse produtor musical. Não deixa de ser sertanejo, né? E acaba que outras duplas consigam se unir a essa turma do Agronejo, né? Esses novos artistas do Agronejo, para continuar criando tendências, para continuar deixando o sertanejo muito forte, como ele sempre foi, né? Mas não há como negar. A cada dia, novos artistas lançam hits, que ainda devem ser muito tocados pelo país. É um negócio que vem se consolidando a cada dia, e a cada dia, novos artistas vêm aparecendo. O que acontece na roça, fica na roça, fica na roça.